Olá pessoal, como vocês estão? Eu espero que muito bem. Meu nome é Fran Almeida, para quem não me conhece. E para quem me conhece, sabe que eu adoro chegar aqui e trazer coisas bem práticas para a sua vida, para facilitar, para otimizar seu tempo e para você ficar mais linda, porque é o caso do vídeo de hoje. A gente vai fazer penteados, eu vou fazer três penteados bem fáceis, que ficam super bonitos, você pode usar em festas, pode usar na praia, pode usar em casa, pode usar em qualquer lugar que vai combinar. Inclusive, não dá para ser assim só no verão, você pode usar no inverno também, tá bom? Vamos lá o primeiro. E vamos à primeira recepção de penteados. Vamos lá? É o seguinte, você vai precisar de um elástico de cabelo, você vai fazer aqui um rabo de cavalo, então, um rabo de cavalo simples, tá? Um rabo de cavalo simples, eu vou fazer bem alto, porque olha só, meu cabelo é bem longo, e eu vou fazer alto para dar um efeito super legal. Ó, fiz, deixei bem preso, tá? Está bem, bem, bem preso mesmo. E eu vou utilizar agora elásticos transparentes, eu não sei se vocês conseguem ver, elásticos transparentes, e eu vou fazer como se fosse outro rabo de cavalo aqui, ó, mas mais próximo do meu outro rabo de cavalo, ó, como vai ficar, tá vendo? Depois eu dou uma ajeitada. E você vai fazer esse esquema durante toda a extensão do seu cabelo, tá? É óbvio que aqui eu vou conseguir fazer mais, porque o meu cabelo é bem volumoso, eu tenho um comprimento muito... muito grande, então assim, dá para fazer um penteado bem... Fica bem legal, gente, esse penteado é muito bonito, eu já tinha visto em vários lugares, assim, falei, ai, como é que faz isso aqui mesmo? E tal, olhei e falei, vou reproduzir. E fica muito lindo, e até em filmes, viu? O pessoal do filme gosta. Bom, ficou assim, certo? Ó, vou aproximar para vocês verem. Só que aqui eu vou puxar ele para fazer tipo um balãozinho, ó, em todos os... A extensão do cabelo, em todos os ângulos, na frente, atrás e do lado, ó, vou fazer tipo um balão. Aqui. Segurando a parte de baixo, que isso eu já ensinei para vocês, tá? Então, aqui eu puxo, aqui eu puxo, puxo na frente e puxo atrás. E olha o efeito que dá. Gente, é inacreditável. Olha que chique, elegante. Você pode usar em qualquer lugar, fica lindo. Eu adoro cabelo preso, porque eu trabalho com cabelo preso, não adianta. Então, eu gosto de inovar. Gostaram, gente? Esse foi o primeiro. Vamos para o próximo? Gente, vamos ao segundo penteado, vamos lá. É o seguinte, bem simples, tá? Você vai dividir o cabelo ao meio, desde cima até embaixo. A gente divide o cabelo ao meio, joga de um lado e joga do outro. Sabe o anterior que eu ensinei para vocês? A gente vai fazer a mesma coisa, só que na frente. Só que fica o efeito diferente, por isso que eu considerei um penteado diferente, tá? Então, vamos lá. Gente, eu estou olhando para a tela, porque eu preciso visualizar, tá? Então, ó, o que você vai fazer? Com o elástico transparente, você vai começar do topo aqui, dá uma puxada, tá vendo? Já fazer um rabo de cavalo. E aí, a gente vai continuar, ó. Conta os dois dedos, tá? Para baixo. E faz de novo, ó, o balãozinho, tá? Tanto de um lado, quanto para o outro, é super rápido, super simples. Você vai ficar super style, suas fotos vão ficar lindas, lindas. Você vai ficar, ai, vai ficar incrível. Ó, a mesma coisa, tá? E mais um, porque meu cabelo é longuíssimo. Ó, sobrou uma franjinha aqui. Gente, ó, ficou assim. Só que você vai fazer aquele esquema que eu te ensinei, ó. Puxa de um lado, do outro, atrás, tá vendo? Ó, segura bem na base do elástico e vai puxando o cabelo, tá? Para você sentir que está fazendo os balõezinhos, que fica uma gracinha. Que soltou demais, tá? Mas não tem problema. Olha só que lindo. Eu vou fazer o outro e já mostro para vocês. Gente, olha só que lindo que ficou. Olha, fica lindo, maravilhoso. Você pode usar um chapéu aqui e vai ficar maravilhosa. Fazer lá caras e bocas e aproveitar. Pode jogar para trás também, fica super bonito. Ó, joga para trás. Mas eu gosto de deixar aqui na frente, que eu acho que fica mais bonito. Olha só que maravilhoso. Aproveita aí que a gente vai para o próximo. Meninas, vamos dar o terceiro pensado maravilhoso, ó. Eu vou usar o lenço novamente. Lembra que eu fiz um colque com lenço? Esse lenço que eu vou fazer, tipo, esse lenço, desculpa, esse colque, ele é um pouco mais elaborado que o anterior. Mas é tão bonito e tão fácil quanto, tá bom? Vamos ver o que é só? É o seguinte. Primeiro, nós vamos aqui fazer um rabo de cavalo alto. Como eu tenho um cabelo bem longo, o rabo de cavalo alto vai ficar um pouco melhor de a gente prender o lenço. Aí você vai jogar o cabelo para frente e vai prender novamente aqui, ó, no meio da extensão do seu cabelo. Tá vendo? Ó, no meio, tá? Prendeu normal. Você vai pegar o lenço, eu vou dividir, como esse lenço é muito longo, eu vou dividir ele ao meio. E vou começar a girar esse meu cabelo por dentro, ó, junto com o lenço, ó. Tá vendo? Opa, deixa eu fazer aqui de novo, para vocês entenderem melhor. Eu vou colocar o lenço aqui por dentro do meu cabelo. E vou girando, ó, prendendo o meu cabelo aqui, ó, durante toda a extensão do meu cabelo, ok? Ó, vamos fazendo esse giro, ó, girando, girando, girando até essa parte de cima. Chegando aqui, a gente vai prender o lenço ali atrás, ó, e aí você faz um ajuste aqui. E, gente, olha, olha que lindo, maravilhoso. Você pode pegar esse lenço, trazer um pouquinho mais para frente aqui, ó, girar. Vai fazendo do jeito que você quiser. Mas olha que lindo! Gente, olha só, olha só, olha só, tá bom? Olha só que lindo. Nossa, você faz fotos maravilhosas. E é isso, pessoas lindas, eu agradeço assim demais, né, a presença virtual de vocês aqui, vendo os meus vídeos. Muito obrigada mesmo pelo carinho. Se você puder colaborar, dando um like, se inscrevendo no canal e segue o Almeida The Line Fran 13 no Instagram, que lá eu dou dicas praticamente diárias, falo sobre diversos assuntos. Tá bom? Um grande beijo e até a próxima! Tchau, 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 tchau.